Fala queridos, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí trazendo mais um vídeo para o canal Romani V. Construção. Queridos, seja bem-vindo aí a 2024, mais um ano que se inicia aí. E um dos primeiros vídeos aqui que eu gostaria de postar é sobre saúde. E quando se fala de saúde, eu estou aqui com uma frutinha aqui, que ela é pequenininha, mas ela tem um efeito querido muito grande na vida do ser humano. Você sabe que a gente começar o ano sem saúde, a gente trabalhar, principalmente na construção, se não tiver saúde, se não tiver energia, o serviço não rende, o serviço não vai, não dá nem para trabalhar. Porque tem que ter saúde em primeiro lugar, beleza? Muita paz, muita felicidade para vocês e muita saúde. E quando se fala de saúde, eu estou aqui com uma frutinha aqui, querido. Estou aqui na chácara aqui, ainda passando umas férias aí, das minhas férias. E olha só que eu estou aqui, eu estou com uma frutinha aqui, você sabe o nome dessa frutinha aqui? Acerola. Queridos, você sabia que 100 gramas dessa frutinha aqui, 100 gramas dessa frutinha aqui é equivalente a 100 vezes mais, tem mais 100 vezes mais vitamina C do que uma laranja? Você sabia disso? Pois é, queridos. Então, é uma fruta ótima aí, para te dar imunidade, imunidade no seu corpo, imunidade às vezes quando você estiver doente, para assar rápido, tem que ter uma imunidade boa, se machucou, fez uma ferida no corpo, cicatriza rápido, quem tem muita imunidade. Então, essa planta aqui, essa frutinha aqui é ótima, principalmente no sistema imunológico, para gripe, sinusite, isso aqui resolve tudo, entendeu? Problemas cardiovasculares, isso aqui é ótimo também para o coração. É uma fruta que tem muita vitamina C, você entendeu? Você precisa chupar muita laranja para você chegar a 100 vezes o que essa frutinha aqui realmente te dá de vitamina C, de muita vitamina, de muita imunidade no corpo. Então, queridos, quando você vê uma frutinha dessa aí, não hesite, não deixe de aprovar. Aprove, experimente, coma diariamente uma fruta dessa, nunca deixe uma fruta que nem essa fora do seu cardápio, porque você precisa realmente de imunidade no seu corpo, entendeu? Então, quando se fala de imunidade, quando se fala de vitamina C, muita vitamina no corpo, está aqui, beleza? Uma fruta maravilhosa aí, onde você vai precisar chupar muita laranja para chegar perto da vitamina C, que tem uma fruta dessa aqui, beleza? Acerola, tá bom, queridos? Então, é isso aí. Então, você sabe, para se trabalhar, ter um bom trabalho, ter uma vida boa, tem que ter muita saúde. E quando se fala de saúde, essa frutinha aqui, ela é danada para dar vitamina para o corpo, né? E você trabalhar bem e se sentir bem, tá bom, queridos? É isso aí, então, sempre use, sempre coma, sempre esteja com uma frutinha dessa no seu cardápio aí, não deixe de aprová-la e saboreá-la, beleza, queridos? E é isso aí, fique com Deus, se você gostou desse vídeo, dessa dica ótima aí, beleza? De saúde para o seu corpo, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, um forte abraço e fui! Tchau, tchau!